A Força Jovem Brasil, movimento da Igreja Universal do Reino de Deus, promoveu no último sábado no estádio do Pacaembu uma partida de futebol beneficente e de conscientização contra as drogas. O evento Driblando o Craque contou com a participação de artistas da Rede Record e autoridades políticas. Hoje nós estamos aqui curtindo essa tarde de sábado, essa disputa amigável, amistosa e fazendo com que essa juventude toda tenha um momento de entretenimento e ao mesmo tempo um momento de consciência no que diz respeito ao efeito do craque e o que nós temos que fazer para evitar que essa maldição social venha invadir os lares de tantos jovens que aqui se encontram. É o evento Driblando o Craque para mostrar para o Brasil que o verdadeiro craque é aquele que dribla as drogas, né? Nós estamos unidos contra o craque, precisamos mobilizar o Brasil, não podemos esperar só pelos governos, nós precisamos agir porque é possível mudar a situação no país. E isso que a gente faz aqui hoje, né? Trazendo essa moçada toda, né? Batendo na tecla, olha, não vai, não dá certo, droga é a pior coisa que tem, dá um basta nisso e parar de consumir. Responsável pela Força Jovem Brasil, o pastor Jean Madeira conta que o esporte é uma das maiores armas contra as drogas. Esse encontro está acontecendo em todo o Brasil. A Força Jovem, ela está defendendo a bandeira contra o craque. Hoje em dia, milhares de jovens estão se afundando nessas drogas e nós vamos fazer de tudo para poder ajudar a juventude brasileira. Eventos como esse, Driblando o Craque, Craque tira essa pedra do seu caminho, toneladas de alimentos estão sendo arrecadados para poder levar aos centros de recuperação. Enfim, nós estamos mostrando que ser jovem é ser um jovem consciente, um jovem que não usa drogas. Quem viveu os dois lados dessa história sabe da importância de atos como este. Vencemos, vencemos o craque. Aliás, eu até comentava que enquanto eu vinha para cá, eu vi jovens se arrastando pelas ruas aí, usando o craque. E do outro lado a gente pode encontrar o Pacaembu lotado, uma juventude sadia, inteligente. Hoje eu sou Giovanni Andrade, ostento aí dois títulos mundiais na categoria Supergalo, 55 quilos. E isso foi graças ao incentivo da Força Jovem Brasil que me resgatou, me deu a oportunidade de ser alguém neste mundo. Como que foi a tua história de vida? Lógico, eu sou no destino, baiano. E vivia no Nordeste, numa miséria total. E em 86 eu fugi para São Paulo. Apanhei, comi o pão que o diabo amassou. Até que encontrei uma porta, né? Alguém que teve misericórdia da minha vida, me incentivou, me levou para uma academia de boxe, né? E daí me introduziu o esporte na minha vida. E automaticamente eu encontrei a Força Jovem. A Força Jovem, ela me abriu um leque na minha mente, que eu poderia ser alguém. Foram momentos de muita alegria e descontração. O que está mais difícil aqui? Fazer as receitas ou fazer o gol? Encontrar a receita certa para fazer o gol, né? Se no campo o clima era de disputa saudável entre os dois times, nas arquibancadas a torcida era única. Como é seu nome? Vanessa. Cristiano Rodrigues. Anila. Noêmia. Kathleen. Bom, muito bacana essa causa aí contra o craque. Estamos aí, Força Jovem, lutando aí para essa causa. Muito legal, bem legal mesmo. Estamos divertindo muito. Muito legal. Ótimo incentivo, né? Para que realmente a gente venha resgatar as pessoas que estão precisando de ajuda, né? Jefferson, você já viu transformações? Já, exatamente. Muitas transformações. De vida, de tudo. Pessoas que chegaram na igreja, procuraram a Força Jovem, totalmente destruídas. Até inclusive mesmo, sou eu um deles. Mas, através dessa união, até mesmo de Deus, né? Porque é o único que a gente não pode esquecer de Deus. E com essa união, que é a Força Jovem, eu consegui mudar a minha vida. Nós estamos mostrando que a Igreja Universal do Rio de Deus é uma das instituições que mais recupera viciados. Aliás, ela é especialista na recuperação de viciados no craque, na cocaína, no álcool. E o exemplo disso são esses testemunhos dos milhares e milhões de pessoas que chegaram na igreja nessa situação, mas alcançaram a dose mais forte, que é o Senhor Jesus. Olha só quem apareceu por lá. Ele não entrou em campo, mas fez a alegria de muita gente. Criança, vai confiar o Guilherme, Força Jovem, que na sexta, na verão, Força Jovem, manhã do que é esta? Brasil, Zil, Zil, abre essas curtidas, assista, 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 assista. É a recorde, a bola na metade, a bola na carrega, a do cara, tocando para o Brito, tocando para o Zucato, ele bateu para o Tom Cavalcante, está sentado no banco, não vai jogar hoje, passando para o Brito, o Júnior vai bater no canto, é duro, no canto, é gol! Tom Cavalcante hoje não veio para entrar em campo. Hoje eu vim, hipoteca apoio, essa causa que é das mais delicadas hoje que o país vive, que é a introdução do craque a cada dia mais dentro do meio, da juventude, enfim. Então é importante que a gente possa estar falando e percebendo que é hora da gente levantar essa bandeira juntos. Hoje eu tenho uma função importante, presidente de Atletas de Cristo, e o nosso foco é o jovem, é levar a palavra de Deus através do esporte. O TNA não ajudou muito, a data de nascimento é antiga, mas foi um jogo bem gostoso para mim, no primeiro tempo, de alegria, rever os amigos, um jogo solidário, né? A gente fica feliz de poder combater junto com tantos amigos aí, os amigos todos estão no estádio, né? Mais de 20 mil pessoas aí, com alegria, contra o craque, contra as drogas aí. Ah, eu acho que é uma causa maravilhosa, né? Sempre que a gente pode contribuir, eu acho que é muito legal, muito válido. Pô, futebol também é a praia, é a praia da periferia, é a praia da maioria dessa juventude, é o que de fato existe de oportunidade para contrariar as estatísticas de quem entra no mundo da droga. Tratar da nossa juventude é o melhor presente que a gente tem para dar para a nossa humanidade. Eu não jogo futebol, né, todo mundo sabe, brinco apenas, mas quando me convidaram e eu vi que era da força jovem, e eu vi que era de blando craque, falei, tô, vou botar a camisa, vou passar esse carão lá, mas vou ajudar. Eu acho que esse é um dos principais trabalhos da força jovem, né? Eu acho que nós temos que conscientizar realmente essa juventude, principalmente do perigo que o craque, que as drogas representam. Ao apito final do árbitro, o placar estava bastante elástico. Edu, 7x3 vai ter que treinar muito? Não, a gente vai reforçar nosso time, com autorização do Fabiano, da próxima vez... Vem cá, Fabiano, vem cá, Fabiano. 7x3, Fabiano. Fez bem, fez bonito, acho que o elenco da Record fez o seu papel junto à força jovem. O importante de tudo isso aqui é a causa, né? Isso é o que vale, né? Então, nós estamos muito felizes por ter tido a oportunidade de trazer o elenco da Record para participar desse evento maravilhoso da força jovem. Olha, eu acho que eu e todos os meus companheiros já somos craques por estar participando dessa iniciativa. Se não jogando futebol, mas pelo menos participando de um evento que merece destaque, que você vê, está lotado o estádio, né? Então, a gente conseguiu reunir todo mundo em torno de uma causa muito legal. Ué, força jovem! Ué, força jovem!